Bateu, gol! Visseu, Paraná 1, Cascavel 0, autorizado Robinho, perna esquerda bateu, gol! Do Cascavel, Robinho bateu forte, tá autorizado, André Luiz tenta desconcentrá-lo, perna direita, autorizado, caminhou, bateu, gata André Luiz! Pega o goleiro do Cascavel, autorizado, sem paradinha, bateu, gol! Gol do Cascavel, William, camisa, André Luiz no centro do gol, já pegou um, Cadu autorizado, bateu e o gol! Gol do Paraná, Cadu! Vem o Cascavel, caminha pra bola, autorizado, bateu, pra fora do gol! Gol do Cascavel, isolou Rodrigo, se abraça a torcida, na direita do Iacovelli, André Luiz no centro do gol, autorizado, Iacovelli bateu, André Luiz catou de novo! Pega o segundo pênalti, André Luiz, autorizado, coelho, paradinha, bateu, gol! Gol do Cascavel! Pega o Cascavel, Lucas! E a bola tá na trave! O Paraná tá vivo! O Paraná passa por mais um milagre! É inacreditável o que acontece na vila! Felipe toca na bola, lá vai no poste! Lucas Oliveira bateu, gol do Paraná! Agora, Aretha! Pode acabar agora! Tiaretha, mãos na cintura, perna esquerda, autorizado, bateu! Gol do Cascavel! Tudo igual na vila! Perna direita! Tá autorizado! João Felipe, perna direita, bateu! E o gol! Do Paraná! Na perna direita! Se não fizer, o Paraná tá classificado! Felipe no centro do gol! Está de TV e você agora! Itaperuna bateu! Felipe! Felipe classifica o Paraná! Há! O Tricolor ressulte da! Ah! É a faixa!